Isso aqui tem música melhor pra gente mostrar do que... Quer voltar pro interior? Essa tá falando bem do clima aqui, tá bem no clima, né? E tá no nosso CD Clima de Fazenda. Tá no nosso CD Clima de Fazenda. Vamos lá. Tá no nosso CD Clima de Fazenda. 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 Tá no nosso CD Clima de Fazenda.